Gola Gabano, como político militante da EFNLA, muito bom dia e obrigado por assistir a falar para a Rádio Nova. Muito obrigado, obrigado pelo convite. São muitos anos de militância, acha que valeu a pena? Não, valeu a pena, eu milito a UPA FNLA, já de 1950 anos. Eu tenho aí a célula histórica do São Islâmico, em 1858, uma célula dirigida por um aluguel do Minho de Mateta, que é o pai da Rosalina e do Minho de Mateta, a alma e a luz. E aí, desde então, sobre a FNLA? E aí, portanto, 58 ou 79, que era de Santana. Quando chega ali o povo de Inchaça, em abril de 59, eu escrevi uma EFNLA, que tinha acabado de ser criada. Mas foi criada em 27 de março de 1915. E de lá até cá? Continua o Pedro de Campos, o partido do meu coração. Vem de uma família de políticos também, ou acompanhou o movimento juvenil que havia naquela altura? É, você, do meu, da minha família, não tinha nenhum político, nem de atalho nenhum ativista. Mas eu converso muito perto do que se passava no centro da Liga Africana. Não com o lento, porque eu jovem, mas fora. Então, portanto, a Liga Africana, exemplo, lá no Sumo Iba, estudava o piano, eu frequentei muito o angolagismo, o que liceu. Estava sempre nos ensaios, que era em casa do Minho, com capacitação, depois de quase atrás. Então, eu bebi muito da Liga e do angolagismo, que era uma célula política. Talvez que não tinha a filiação muito marcada, mas muitos já eram da Liga. Porque o Brasília era o único partido que existia. Portanto, eu saí do Angla já com a Zé Transparência Política. Na altura, era um movimento de interpretação ainda. Era um movimento, era... Claro, era um movimento que eu vou fazer, um dos três históricos. Agora eu estou entendendo. De lá para cá, que grandes realizações e o possível voluntário para cá. O pastor esteve à frente nesta luta de libertação nacional, e depois foi independência, alcançou-se a independência, e a FMLA, e muitos políticos conhecidos hoje passaram pela FMLA, como um movimento de interpretação. O que é possível ressaltar de todo este período de libertação? Bem, eu não recebo abusar dos meus microfones, mas, quer dizer, que não é muito simples. A UPA marcou todo o processo da Luta de Libertação. A UPA esteve na base, no quadro de Sanil, e o Zé Vicente, na Baixa de Passagens. E foi superiormente governada por todo o meu ambas género. em relação a São Paulo, a Zé Vicente, a UPA esteve na base, no quadro de Sanil, depois foi deturpado, desnaturado, da exploração. A UPA avançou o 15 de março, foi a grande revolta, a grande insubração com o Flávio, que só quis dizer o meu período inaugurado, muito banhado. Portanto, ela marcou todo esse processo até o fim da guerra, que ocorre em 1934. E desenvolveu um papel fundamental. A Sra. Bombassa, nós retornamos a iniciativa, pedido ao Jogo Pinheiro, da Marzinha, nos cedeu muito dentro do seu território. Ele foi o que tem que ficar assim. Também fomos ao voo. E aqui que é o Bruno Coríntios. Só para a história, né? Porque você não pode falar. Hoje leva-se o 15 de março, mas é muito frusinho. Nem se esquece de falar do Ovo na Língua. Mas o Ovo na Língua foi a pessoa que propôs a data de 11 novembro para a gente ter ido a mão. E isso ocorreu em Mombás. E a pessoa foi levada até ao dono. E foi aceito por todos os dias. O outro lugar é o pai do 11 novembro de 1965. Estamos ao mundo. Muitos marcaram pelo processo. E na base da qual se é o leito. Mas até se foi ver, havia sempre a consertação entre os movimentos, os diferentes movimentos existentes na cultura. Bem, eu também lamento que durante toda a luta não houve uma consertação no fundo dos movimentos existentes. Isso prejudicou muito. O processo que veste a independência. Mas em 1935 era o movimento final de toda a guerra. Onde nós vemos o que é o fundamental. Foi o bom endocrinente que teimosamente não cria o salírio no processo. O salírio não podia ir a Mombás porque ele era muito antigo para os consulentes. O Zorberg insistiu. Tinha-me de nos três. Conseguiu. E também eu. E agora, vindo a mente ao limão. A consertação. O limão profunda. E jeito. Não há limão de uma cidade. Esta falta de consertação. Por isso que não está bom. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram. Não aconteceram. Para a valida da canela. Eu acho que não está bom. Hoje temos uma EFNLA que luta para a reconciliação. O que é que o salto para que a EFNLA continuasse a ser um líder forte, já agora transformada em para que a EFNLA continuasse a ser esta organização forte que participou da luta de libertação nacional que é muito pioneira que é que tem. O fracasso da FNLA da altura teve causas internas e externas. Eu não queria mais externas. Ela foi muito infiltrada, muito investida por agentes externos que introduziram a televisão e do plano interno. Emolva algumas falhas de uma das autoridades. Nós não. É um externo, mas isso fosse no sentido de eu compreender algumas indicações que eu possa assumir pessoalmente. na altura fortuna bem um pouco mais de diálogo interno. Mas, a grande causa foi uma investida externa. Porque eu ia ver afinal fraca e quase conseguimos. 20 anos temos quase, quase desutilizados. Mas, eu sempre disse tentar uma tela olhar para si. Quero atingir a alma e olhar para si. Eu gostaria, mas, com outro vigor, uma outra voz. Nós estamos preparados para marcar nossa presença, não só nesse espaço eleitoral, mas também. para marcar para marcar